Vagueiro do meu sertão, não despreza o teu irmão De novo o sanfoneiro que a mochada quer dançar agora O futebol e o sanfoneiro que o forró vai começar O povo anda está presente, o fogueiro está no ar E o forró de pé de serra é com o Léo Costa e Babá E o forró de pé de serra é com o Léo Costa e Babá A mulherada dançando aqui na frente, isso é bom Fala, fala galerinha do canal Pega de Boi Vaquejado Já estamos aqui na Fazenda do Chapadão Na galerinha do quarto Pega de Boi no Mato Na organização do nosso amigo Galeta do Chapadão E lá é isso aí, toda a família deles aí É isso aí galera, onde eu já verá amanhã, né? Hoje é sexta-feira, amanhã haverá 50 bois aí para toda a vaqueirama 20 bois aí, chucalho e 30 de marra aí E a nuvia amarelinha aí valendo 3 mil reais aí sem marra aí para toda a galera É isso aí, a gente já está por aqui, hoje é sexta-feira A gente já se encontra por aqui Na aldeia Ponta da Vaz, em Boico e no Mundo É isso aí, você que está indeciso aí, chega para cá Aqui já está tudo pronto Foram matadas aí, sentem-se com a roupa de carne e de boi É isso, ainda tem mais gado aí para se precisar E tem pouco Tudo assando aí, já está tudo pronto aí para toda a galera A gente já almoçou A galera já está pronta aí, preparada já para esperar Recepcionar toda a vaqueirama Você que está indeciso, chega para cá É isso aí Você que também não for inscrito no nosso canal, se inscreva Deixe seu like, compartilhe para toda a galera E... Grande quarta pega do boi no mato aí Na fazenda Chapadão é o papo Show É isso aí galera, estamos aqui com o seu La S aí Organizador dessa grande quarta pega do boi no mato Não é isso seu La S? É verdade E aí seu La S, aqui já está tudo pronto, graças a Deus Não é isso? Graças a Deus, está tudo ok Só esperando aí a vaqueirama Esperando a vaqueirama e o porvão em geral É isso aí seu La S Estamos juntos misturados Na hora seu La S, obrigado aí, estamos juntos Não é para me mexer não É isso aí galera do canal, pega do boi vaquejada Estamos aqui já Mais um galego Chapadão aí E aí galego, minha fera Estamos por cá E o gado aí já tem uma boa parte de trancada, não é isso? Graças a Deus, o gado está tudo 100% Então está faltando tirar 10 reis, mas está perto, tira já E aí vai ter 20 chucais, não é isso? 20 chucais, um H3000, 100 chucais e mais 30 Mais 30 sem chucais É isso aí galera, o gado já está pronto e preparado para o carro aí E aqui estamos com o seu João, pai do amigo galego aí E aí seu João O homem duro aí, quantos anos trabalhou no campo aí seu João? 40 40 anos Isso aí, a gente estava conversando aqui galera E seu João aí é vaqueiro arrochado, não é seu João? Eu descei de descer em boi com 20 arroba, 25 arroba sozinho, pode perguntar, sei que você não está pronto Então o seguinte, para mim era besteira Nunca corri com medo de gado Isso aí seu João E o senhor trabalhou muito em fazenda, não foi seu João? Estava aí, trabalhei em 6 sozinhas 6 sozinhas Lá em Angeliê tem coisa de 6, 6 sozinhas não são As coisas eu sempre ficava tudo chorando Seu João, por amor de Deus, nem mate, não Seu João, a gente estava conversando e o senhor disse que o senhor ia para o campo e pegava boi sozinho, não é isso? É, sozinho Eu só andava só, eu saia de carro para pegar boi, eu saia de carro para pegar boi, nunca foi ninguém mais eu Cansei de chegar no currar com boi de 20 arroba, boi de 23 arroba, tudo na careta Sozinho, Deus, Jesus E a cavalaria? Como era a cavalaria? A cavalaria só tentei dois cavalos de bandeira de sangue Só dois, agora dois cavalos de um pegadão Só dois Você vê que o que é bom é demorado É, eu deixei Não, não era para arragar de um burro, não era para pegar de todos os carros que eu estava pegando Eu sei pegar na hora da semana aqui, eu fui da luta da semana aqui Eu sei pegar, eu não via nada mesmo Era de Romil, de Romil, de Vitória Olha como é que é daquela família dentro de baixo Eu conheci as coisas que eu não via, nenhuma parede não Tudo que eu via na cara Eu era truque É isso aí, seu João É um prazer conversar com o senhor E aqui o nome da fazenda é? É São João Fazenda São João É isso aí, é isso aí galera O pai do galego do Chapadão aí É isso aí, o gado brabo deles aí, ó E aqui é gado brabo mesmo, galera Não vem, não trabalha em curral não, né seu João E aí? E no mais é que tem bicho brabo Deu trabalho aí O raqueirema trabalhando muito aí para trancar esse gado aí, galera E aí raqueirema, beleza? E aí raqueirema E aí raqueirema Aqui é o pai velho da Sambia aqui Tá bom meu velho É isso aí galera, aqui é sexta-feira E já tem muita comida aí para toda a galera aí Ah, queremos que tá ajudando o galego aí a trancar o gado E o pessoal que já tem por aqui já Já se encontra por aqui É isso aí galera, aqui já tem muita carne aí para o raqueirema aí, ó Foi matado 105, né parceiro? É 105 carrupa 105 carrupa de carne aí Como é o nome do raqueiro? É Lení Lení Daqui Daora raqueiro É isso aí galera, muita carne Galera já se alimentando por ali, daqui a pouco a gente chega por lá, ó E aqui a turma da cozinha Isso aí galera, e aqui os cordão de carne aqui ó Isso aí, carne aí E aqui já os assadores de carne aí já Começaram a dar caga já Isso aí galera, estamos aqui com dois assadores de carne aí, não é isso? É Isso aí, é aí, já começaram a assar a carne aí para a galera A turma que chegou hoje Como é seu nome meu parceiro? É aí Filho do dono da festa Você é filho do seu Laércio? É Isso aí, e o senhor? Zé Lá do Parque Tamboril Zé, lá do Parque Tamboril Isso aí, já tem muita carne aí 100 e... 115 arroba 115 arroba de boi aí Tem mais boi ali para matar ainda Tem mais dois boi aí Tem mais dois boi ainda para matar Foi matado oito boi já Isso aí, a festa do galego de Chapadão aí de lá Isso aí vai ser arrochada mesmo Oito boi e um corpo e tem mais dois aí valendo Vai matar Chega pra cá, chega pra cá Isso aí, faça o convite aí meu parceiro Chega pra cá que aqui é seco mesmo Fazenda Chapadão é o palco É Isso aí galera Mais de cinquenta boi aí para a vaqueira Uma correia aí Mais de vinte... Mais de vinte e cinco mil né em prêmio? Não é isso? É isso aí, chega pra cá galera Já está tudo pronto Galera do canal Pega do Boi Vaquejado Estamos aqui com as cozinheiras Como é o nome da senhora? Alzira Alzira As cozinheiras já estão fazendo muita comida aí para a galera, não é isso? Duas panelas de café feitas Já tem duas panelas de café E amanhã, amanhã o bicho pega né? Agora é hoje a noite e amanhã o dia e a noite Se Deus quiser Obrigado aí, que Deus abençoe Olha a outra cozinheira Aí outra cozinheira ali Vou falar um pouquinho com ela aqui Como é o nome da senhora? Graça Graça Está trabalhando desde ontem ou de hoje? De cinco horas da manhã De cinco horas da manhã Se Deus quiser Essa é a rochalé e a festa dos homens É a fartura Isso aí Eu amo trabalhar aqui porque é fartura Montendo, sei o que eu adoro Pessoal, tudo gente boa, não é isso? Ah, pode Obrigado Obrigado Ai, o homem Tem mulher demais Tem boidão Corredor e vaqueiros Correndo atrás Quando os vaqueiros Correm mais Se desmatela Puxa o boi Cai da cela São duas quedas iguais Levando a rindo da bandeira E sai olhando Juizíssima gritando Valeu, pois seu rapaz Tem fecha de vaquejada Tem mulher demais Tem boidão Corredor e vaqueiros Correndo atrás Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais